Queremos ser revestidos de poder nesta hora, esqueça quem está do seu lado agora meu irmão, é você Jesus, diga pra ele Senhor muda minha vida, muda minha história, oh aleluia, aleluia, isso abre o seu coração a ele, ele está neste lugar, permita que ele venha transformar a sua vida hoje. Aleluia, declaro com fé junto a Ti, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, em Tua presença, Tua presença, oh Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, Senhor, junto a Ti, em Tua presença, Levanta suas mãos, declaro, quero ser, vaza em Tuas mãos, quero ser, vaza em Tuas mãos, pra Te exaltar e adorar. Vem moldar, vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Declare, quero mais, quero mais, Senhor, muito, muito mais, Senhor, eu quero mais de Tua presença, oh, quero mais. Quero mais, Senhor, muito, 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 muito mais, Senhor, eu quero mais de Tua presença. Abre o seu coração e declaro com fé, mergulha. Mergulha no rio de amor e me embriagar do Teu poder. Transbordar. 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 Nas águas do louvor, em Ti me aconchegar. Te conhecer, mergulhar. 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 Mergulhar no rio de amor e me embriagar do Teu poder. Transbordar. 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 Nas águas do louvor, em Ti me aconchegar. Te conhecer, mergulhar. Te conhecer, mergulhar. Mergulhar no rio de amor e me embriagar do Teu poder. Mergulhar. Mergulhar no rio de amor e me embriagar do amor e me embriagar. Mergulhar no rio de amor e me embriagar. Queremos te conhecer Jesus, queremos ter intimidade com a tua palavra, oh venha moldar o nosso coração, venha transformar todo o nosso ser, todo o nosso viver, isso, mergulhe nessas águas meu irmão, nessas águas que purificam, nessas águas que querem te lavar neste momento, levante suas mãos para os céus, isso, e vai adorando a Ele com todo, com todo o teu fôlego, com todas as suas forças, aleluia!